E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Lênin e hoje a gente vai fazer um teste com o ULPE e o Amarok. Esse aqui é o ULPE, né? Você já conhece. Esse aqui é o Amarok 2.0. Essa aqui é a cabine simples, ela tem 140 cavalos originais. Essa aqui ela já tá em estágio 2. Meu irmão colocou, ela é do meu irmão. Ele colocou os pneus BF, né? Esse já tira um pouco de vantagem, porque ela fica pesada. Mas ele tem, ele colocou um long pipe e fez um mapa estágio 2 pra ela. Tem um fio também, um fio de inbox. E bora ver o que vai dar. Bem, lembrando que a gente veio pra um lugar longe da cidade. Aqui não tem pedestre, não tem nada. Então, não vai ter período de bater ninguém, não vai ter carro, não tem nenhuma saída. Bem, galera, a gente vai alinhar aqui já. Eu não consegui desligar o controle de tração pelo sensor. Eu vou correr assim mesmo. Eu vou correr assim mesmo. É, essa a gente vê Bora ver Se a gente faz um dia de tomada Agora Mudou bem agora Mas é que a gente, por causa do peso, né Pneu, pneu grande Aí tem o peso dela De o meu carro ser bem mais leve Acredito que Essa é a diferença que dá Bem galera, agora eu vou Aqui na caminhonete Se eu conseguir tocar ela, né Que negócio aqui é diferente Vou ligar aqui o ar Negócio é mais brutão Eu vou ligar aqui É, lá é Lá é bem mais leve Aqui é um carro mais pra Pra trabalho mesmo Tipo, as marchas dela são muito curtas Aí Acredito que seja essa a diferença dele Não correr tanto Mas foi boa Gostei, ela tá andando bem Bem galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu joinha E se inscrever no canal Valeu